Vem esconder a minha vida, todo o meu interior És o meu melhor amigo, Espírito Santo Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde eu vou O meu coração é Teu, Espírito Santo Amor a lei Amor a lei Tua vida em minha vida És a vida em minha vida Vem esconder a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo, Espírito Santo Tu conheces os meus passos De onde vim, pra onde eu vou O meu coração é Teu O meu coração é Teu, Espírito Santo Amor a lei Amor a lei Amor a lei Tua vida em minha Amor a lei Amor a lei Amor a lei Amor a lei